Olha gente, o Vitor Hugo, ex-participante do BBB 20, ele foi internado às pressas aqui em Maceió, exatamente, com suspeita de infecção aí pelo Covid-19. Segundo a apuração da revista Quem, o psicólogo testou positivo para o novo coronavírus. O psicólogo estava passando férias em um resort no local aqui em Alagoas, né, quando teve que ser internado no hospital metropolitano aqui do nosso estado. Há uma semana, Vitor Hugo participou até de uma experiência com outros influenciadores no Rio de Janeiro, entre eles estava Tatiana e Melo, namorada de Babu Santana também, que foi diagnosticado numa festa que eles fizeram lá com os blogueiros, foi diagnosticado também com o Covid-19, né, nessa mesma semana.